O Rolê SP dessa semana está especialíssimo, estamos caminhando por um dos bairros mais tradicionais da cidade Fomos convidados pelo pessoal dos Passeios Baratos para dar um Rolê pelo bairro italiano, amigo Me engano seu se você acha que é a Moca, queridinha Parla, que é Bixiga, querida Muita gente não sabe, mas o Bixiga não é um bairro oficial, ele faz parte da Bela Vista Ele é um bairro raiz Existem algumas teorias a respeito de onde surgiu o nome Bixiga Uma é do tal dono das propriedades que tinha uma doença Varíola Que dava umas bolinhas na cara, e aí eram Bixigas, fizeram essa conexão Seu Antônio Bixiga A segunda é porque pode ser que as pessoas que tinham varíola eram trancafiadas em quarentena nessa área da cidade Pois é, que maldade né E a terceira, especula-se que ali era um matadouro que vendia Bixiga de porco, de boi E aí os italianos quando chegaram, mudaram o nome de Bixiga para Bixiga para ficar mais simpático É, uma Bixiga com balãozinho Como que é Bixiga em italiano? Não faço ideia A curiosidade deste bairro que não é bairro Mas que é bairro Ele tem a maior quantidade de casas tombadas pelo patrimônio histórico Dá para entender né, porque é um casarão mais maravilhoso que o outro Bixiga é considerado a Broadway Paulistana Tem tanto teatro, tanto teatro no bairro, que ele tem esse apelido carinhoso Carinhoso, aqui estamos atrás, na frente né Do teatro Ruth Escobar Tem o teatro Oficina, que é um teatro super alterna Que o The Guardian, já falou que é o melhor teatro do mundo Você que fica imaginando aqui a Moca, o verdadeiro bairro italiano, preste atenção É verdadeiro italiano também Só que quem chegou na Moca foram os italianos de Napoli Que era um lugar mais industrial Aqui no Bixiga, os italianos da Calabria abriram comércios Sabatarias, mercearias E rolava uma troca Eles vendiam tudo isso para o povo rico, lá da Paulista Exatamente Seu Antônio Irã Barbosa era frequentador assíduo do bairro Pois é, aqui é um bairro de residência negra super forte Teve o tal dos quilombos urbanos Que aqui viveu muita galera que veio da África Os escravos, infelizmente Tem a Rua 13 de Maio, a Avenida? Rua 13 de Maio Que em homenagem à data da abolição da escravatura Enfim, o Bixiga também tem a sua raiz negra africana de raiz Muito bom! Estamos nos despedindo de mais um rolê SP Conhecer grafitão bacanudo atrás de nós Nos despedimos Olha, eu vou te dizer que o Bixiga me impressionou muito O bairro está lindo, super colorido, revitalizado Então, foi um bocado de coisa para conhecer aqui E história pra caramba Eu se fosse você, vinha curtir tudo aí Bora nessa! Um beijo e até semana que vem Não esquece de deixar o seu joinha Curtir esse vídeo Se inscrever no canal E é isso aí E um beijo Tchau! Um adendo super importante Se você curtiu esse rolê Vai lá no site do Passeios Baratos Que está aqui O endereço está aqui no rodapé do vídeo E fica ligado na agenda deles Que eles têm rolê por São Paulo pra caramba Um monte de rolê super bacana Legal, com os guias super massas Então, vai lá Fica ligado Conversa com eles E marca agindo o seu passeio com eles também E eu queria agradecer em especial a Roco Belete Nosso guia de turismo da empresa Italianos em São Paulo Parlamite! Valeu galera! Um abraço!